Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei adição e subtração de frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar pela adição de frações. Temos aqui 2 quintos mais 1 terço. É muito fácil fazer esse tipo de adição de frações quando os termos das frações são números pequenos. Você tem aqui 2, 5, 1, 3. Como esses são números pequenos, é muito fácil fazer essa adição de frações. Você pode simplesmente colocar um traço grande de fração e começar fazendo algumas multiplicações. Isso mesmo, multiplicações. Para começar, veja que 5 vezes 3 é o mesmo que 3 vezes 5 é 15. Eu escrevo 15 bem aqui. Beleza! Agora, em seguida, eu vou multiplicar 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Eu escrevo o 6 bem aqui. Fácil desse jeito. Estamos fazendo uma adição de frações. Eu coloco mais bem aqui. Agora, em seguida, eu vou multiplicar 5 vezes 1. Exatamente! 5 vezes 1 é igual a 5. Eu escrevo bem aqui e já quase terminamos. Vamos agora simplesmente escrever o resultado. Acompanhe. Eu vou repetir esse denominador que é 15 e veja só. 6 mais 5 é igual a 11. É isso que eu escrevo bem aqui. Pronto! Acabou! Nem doeu. A gente pode dizer que 2 quintos mais 1 terço é igual a 11 e 15 avos. Simples assim. Você gostou? Se você achou fácil, já deixa aquele like. Professor, mas na minha escola, estão ensinando a fazer adição de frações utilizando o MMC. Beleza! É importante que a gente saiba utilizar o MMC para fazer algumas adições de frações. Por exemplo, essa adição aqui. 15 e 16 avos mais 11 e 12 avos. Se você quiser utilizar essa técnica aqui de cima, dá certo? Com certeza dá certo. Você chega no resultado correto. Porém, multiplicar 16 vezes 12 pode ser difícil de fazer com cálculo mental. E 15 vezes 12 e 16 vezes 11 você pode achar mais difícil. Então, se você souber calcular o MMC, pode ser mais fácil até para fazer com cálculo mental. Exatamente. Observe o seguinte. O MMC de 16 e 12, eu vou te dizer, é 48. Professor, mas eu ainda não sei calcular o MMC. Então, utilize as palavras mágicas e peça que talvez eu possa gravar um vídeo calculando o MMC de 16 e 12 passo a passo para você ver. Mas lembre-se de utilizar as palavras mágicas, ok? Bom, para você que já sabe calcular MMC, você vai ver sem muita dificuldade que o MMC de 16 e 12 é 48. 48 é o menor múltiplo comum a 16 e 12. De fato, 48 é 3 vezes 16. 48 é 4 vezes 12. 48 é o menor número natural não nulo com essa propriedade. E para que serve o MMC na hora de adicionar frações? Essa é uma ótima pergunta. A gente substitui as frações que a gente tem por novas frações com denominadores iguais. E esse denominador dessas novas frações, a gente pode utilizar justamente o MMC, que no caso é 48. É isso que eu escrevo bem aqui. Então, estou dizendo para você que essas frações vão ser substituídas por novas frações, porém, equivalentes a elas. Professor, ficaram faltando os numeradores. Eu concordo com você. Vamos trabalhar agora para determinar os numeradores dessas novas frações. Veja que o 16 foi transformado em 48. A gente observa que 3 vezes 16, 3 vezes 16 é 48. Então, aqui em cima, eu multiplico por 3 também. Bem, observe você que 3 vezes 15 é igual a 45. É isso que eu escrevo bem aqui. A gente pode até dizer que 15 e 16 avos é uma fração equivalente a 45 e 48 avos. Elas representam a mesma quantidade, ok? A gente vai fazer algo semelhante com essa outra fração aqui. O denominador era 12 e agora é 48. Observe que 4 vezes 12, 4 vezes 12 é 48. Então, a gente multiplica aqui em cima por 4 também. Fácil desse jeito. Quanto é 4 vezes 11? 4 vezes 11, professor, é 44. Ótimo. É isso que eu escrevo bem aqui. Isso significa que 11 e 12 avos é uma fração equivalente a 44 e 48 avos, ok? E agora vamos concluir com muita tranquilidade, porque essas frações são equivalentes às frações anteriores. Então, eu posso fazer a conta com elas. E é mais fácil, porque essas frações novas, elas têm denominadores iguais. Quando os denominadores são iguais, a gente repete o denominador. Aí, a gente faz a continha de mais aqui, ó, os numeradores. Veja que 45 mais 44 é 89. E este é o nosso resultado. Podemos até dizer que 15 e 16 avos mais 11 e 12 avos é igual a 89 e 48 avos. Professor, e se eu tivesse utilizado aqui, a primeira técnica daria certo? Com certeza daria certo. Porém, para chegar neste resultado aqui, você ainda teria que fazer simplificações, ok? Vamos agora fazer alguns exemplos de subtração de frações. Acompanhe. Cara, eu vou te dizer, se você já aprendeu a adição de frações, você vai ver que subtração também é muito fácil. O procedimento é praticamente o mesmo. Veja só, essa primeira subtração de frações aqui, eu vou fazer sem MMC, porque os termos das frações são números pequenos, é fácil de trabalhar. Observe que 5 vezes 3, exatamente, a gente multiplica assim, 5 vezes 3 é igual a 15. É isso que eu escrevo bem aqui, fácil desse jeito. Agora, veja só, 2 vezes 3, 2 vezes 3 é 6. E é isso que eu vou escrever bem aqui. Para a subtração de frações, é muito importante que você faça essas operações nessa ordem. Você vai fazer aqui, 5 vezes 3, coloca aqui o resultado 15. Aí, aqui, 2 vezes 3, coloca o resultado 6 bem aqui, tá bom? Agora, a gente está fazendo uma subtração de frações, coloca o menos bem aqui. E, em seguida, eu vou fazer aqui, 5 vezes 1. 5 vezes 1 é igual a 5, aqui está. É tão fácil que dá para fazer até com cálculo metal, exatamente, dá para fazer de cabeça. Agora, para concluir, a gente vai repetir o denominador que a gente tem bem aqui, que, no caso, é 15 e vai só fazer a continha de menos. 6 menos 5 é igual a 1. Beleza! A gente pode até dizer que 2 quintos menos 1 terço é igual a 1 quinze avos. Dá até para fazer com cálculo metal, não é verdade? Se você está gostando, deixa aquele like. Professor, e quando os termos são números maiores, você prefere tentar usar o MMC, não é verdade? Exatamente. Como a gente já viu, o MMC de 16 e 12 é o número 48. Então, a gente vai substituir essas frações aí por duas novas frações com denominadores iguais. E esse denominador vai ser justamente o 48. Ah, professor, o restante eu já sei. Pois então, aí me diga. Aqui antes a gente tinha 16, agora tem 48. Quer dizer que ele foi multiplicado por 3. 3 vezes 16 é 48. Muito bem. Então, em cima, professor, você multiplica por 3 também, né? Exatamente. 3 vezes 15, quanto que é? É 45. A gente pode até dizer que 15 e 16 avos é uma fração equivalente a 45, 48 avos. Para o caso da segunda fração, antes a gente tinha 12, agora temos 48. É como se ele tivesse sido multiplicado aqui por 4. Exatamente. Aí eu vou lá em cima e multiplico por 4 também. 4 vezes 11 é 44. Aqui está. Para concluir agora, professor, é muito fácil. É verdade. Mas antes, deixe eu lembrar que 11 e 12 avos é uma fração equivalente a 44, 48 avos. Elas representam a mesma quantidade. Para completar, é muito fácil. Basta repetir o denominador dessas frações aqui. Denominador igual a gente repete, né? Para fazer continha de mais e para fazer continha de menos. Bom, 45 menos 44 é igual a 1. É isso que eu escrevo bem aqui. A gente pode até dizer que 15 e 16 avos menos 11 e 12 avos é igual a 1, 48 avos. E aí, você achou fácil ou você achou difícil? Bom, eu não sei. O que eu sei é que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se você quiser me ajudar de volta, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar este vídeo com todos os seus amigos. Vai ser ótimo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, que tal você realizar a seguinte adição de frações? Quanto é 7 oitavos mais 5 doze avos? Você pode utilizar a técnica que você preferir. Encontrando o resultado, escreva-o na forma de fração irredutível. Isto é, se precisar, simplifique o resultado e deixe um comentário com o resultado que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Vou ficar muito feliz. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!